Salve pessoal, hoje vou comentar sobre um tema que vai ser, eu imagino que vai ser falado, em alguma medida vai ser tematizado, vai ser pautado nos próximos anos, já que vivemos anos de tensões mundiais, eu diria que estamos já na terceira guerra mundial, mas vamos colocar aí em uma fase fria ou morna, o ideal seria, o mais exato seria dizer morna, estaremos na fase morna dessa terceira guerra mundial e essa fase morna evidentemente ela pode se transformar em uma fase quente e não apenas na Europa Oriental, mas já vimos que no Oriente Médio, pode-se falar aí na possibilidade de uma fase quente na Ásia ou em mais de um lugar inclusive da Ásia e por aí vai, não podemos ter certeza, não sabemos exatamente o que vai acontecer, eu me refiro aqui especificamente a questão da paz mundial, então falar da paz mundial, eu queria colocar basicamente a seguinte questão, a paz mundial ela é possível essa temática da paz mundial, ela aparece não apenas em discursos de Miss ou de algumas autoridades religiosas, mas também aí nas narrativas de uma série de elementos aí de figuras de proa do meio diplomático, político, econômico e por aí vai e não de agora, também aparece nos materiais de escritores, não apenas do século XX, poderíamos falar aqui de escritores utopistas, que pensaram futuros que eles consideravam utópicos, mas existente também, isso retorna aí no século XIX, poderíamos mencionar inclusive Kant e por aí vai com a sua obra A Paz Perpétua e por aí vai então assim, a seguinte questão, a paz mundial, ela é possível? Bem, de início eu diria que não, se vocês estudarem história, vocês verão que ao longo desses 10 mil anos de história 10 mil anos de civilização, 8 mil anos de civilização, desde o período babilônico, sumério, egípcio ou o que quer que seja ou desde, por exemplo, da Idade do Bronze, no Levante, a cidade de Jericó, por exemplo, é antiquíssima você encontra registros, você encontra marcas de guerra, de conflito, você encontra armas e por aí vai em muitas culturas, com destaque, por exemplo, para os indianos europeus quando havia enterro, porque houve períodos em que o método favorecido de se livrar do corpo era a cremação, mas quando havia enterro, reis e guerreiros e por aí vai, eram enterrados com suas armas muitas vezes mulheres eram enterradas com as armas, com as armas no caso de sua família ou coisa do tipo, o que inclusive foi mal interpretado por ideólogos, por antropólogos ou arqueólogos barra ideólogos como sinal de que havia mulheres guerreiras entre, por exemplo, os escandinavos e por aí vai alguma parte disso é uma grande balela, mas não é disso aí que eu vou comentar você vai ver isso, por exemplo, mesmo antes daquilo que se entende como a aurora da civilização eu falei, por exemplo, aqui dos indoeuropeus, a cultura Yamnaya, os Bellbeakers a cultura do Machado de Batalha, a Battle X Culture e outras, a cultura Andronovo e por aí vai, me referindo aqui ao mundo indoeuropeu e pré-indoeuropeu você sempre vai encontrar traços de conflito, traços de guerra a conquista indoeuropeia da Europa contra os povos que segundo alguns autores eram matriarcais e que habitavam o continente europeu matriarcais ou matrifocais ou matricentrados talvez mesmo esses povos matriarcais ou matrifocais etc eles também eram violentos a lógica da sua violência era diferente da dos indoeuropeus que eram patriarcais mas ainda assim eles eram violentos poderíamos puxar isso também para outros períodos inclusive na Ásia, na África, nas Américas, no Oriente Médio, como eu já falei nas estepes, no caso na parte leste das estepes, na Índia e por aí a gente pode retornar 10, 15, 20 mil anos a gente vai encontrar traços de guerra a gente vai encontrar isso entre os neandertais enfim, nem vou entrar no mérito dos chimpanzés mas os chimpanzés também possuem uma praxis de conflito organizada ou seja, existem bandos de chimpanzés clãs patriarcais e eles guerreiam uns contra os outros por território inclusive existe até vingança quando alguém morre e por aí vai então eles praticam a vendeta também então assim em uma perspectiva histórica ou antropológica ou arqueológica a gente não tem como dizer que a guerra é algo de agora e como eu falei mesmo as culturas matriarcais ainda que elas não sejam elas não estejam centradas na figura do guerreiro ainda assim elas em alguma medida fazem a guerra ou praticam a violência organizada então nessa perspectiva em relação ao passado a gente não consegue pontuar um ponto um período, um momento em que a gente pode dizer não, vivia-se em paz e depois inventou-se a guerra ah, o homem a gente infelizmente às vezes encontra esse tipo de narrativa infantil ah, o homem branco trouxe a guerra para as Américas o homem branco levou a escravidão para a África e por aí vai não, né? não é bem assim é claro se a gente pensar de uma perspectiva espiritual metafísica fala-se em uma idade de ouro e nessa idade de ouro que não seria um período histórico cronológico mas sim uma espécie de momento antes do tempo seria mais exatamente uma condição a histórica atemporal e que os homens ou as figuras que demarcam essa era a era de ouro a era de ouro você encontra narrativas sobre isso entre os indianos especialmente os indianos védicos entre os antigos gregos entre os antigos romanos entre os antigos escandinavos entre os antigos babilônios e persas mesmo na bíblia você encontra analogias ali que permitem pensar a lógica de uma era de ouro era de prata era de bronze era de ferro no caso era de ouro em um sentido bíblico inclusive seria a condição paradisíaca por assim dizer sim se pode falar que havia paz na era de ouro só que é diferente você pensar em paz nesse sentido metafísico e um sentido histórico porque em um sentido metafísico havia ali paz porque o homem estava em uma condição de absoluta identidade com o ser de modo que não havia mudança em um sentido muito puro e basilar não havia atividade exterior metafísicamente compreendida e virando se manifestando historicamente então assim havia unidade pura unidade absoluta o homem era o centro de si mesmo ele estava centrado em si mesmo mas estando centrado em si mesmo ele estava centrado com essa dimensão transcendente com o um ou o que quer que seja e portanto ele estava em paz então é algo que você possa reproduzir historicamente culturalmente socialmente ou mesmo que você individualmente talvez só um eremita e ainda assim existe um mundo exterior que pode perturbar o homem realizado isolado numa caverna ou onde quer que seja numa floresta e por aí vai então assim você tem essa dificuldade metafísica e aí evidentemente existe uma perspectiva hieraclítica da guerra como pai de todas as coisas é claro isso aí é aquilo que eu falei sobre a Era de Ouro é o ser visto de dentro e a perspectiva hieraclítica inclusive em alguma medida dionisíaca é a do ser visto da borda talvez ou de uma posição intermediária ou algo nesse sentido em que aí ele diz o que ele quer dizer com a guerra como pai de todas as coisas ele está aí colocando o fenômeno do aparecimento e desaparecimento dos entes ou seja manifestação e manifestação como sendo fruto dos choques e conflitos entre os próprios entes o ser como sendo aí uma condição de possibilidade desses choques e desses conflitos os quais gerariam aí por fusão separação combinação e por aí vai outros entes os entes em choque em conflito em movimento geram outros entes e nisso todas as coisas tem origem né então você vai do um ao múltiplo em algum momento entre o um e o múltiplo você tem a condição de paz né e de estase né se transformando em uma em uma condição de atividade generalizada e de choque de conflito material mesmo né inclusive em um âmbito material ainda que a perspectiva eraclítica transcenda a matéria também mas a gente consegue entender isso de uma perspectiva material dos átomos né das partículas em movimento em choque e por aí vai né acho que isso é bastante óbvio bem então assim se a gente for a gente for pela seara histórica arqueológica antropológica a gente não encontra a paz se a gente for numa perspectiva metafísica e filosófica pura a gente também não encontra a paz exceto no caso de uma restauração da condição do paraíso perdido né o homem recuperando o paraíso o homem reencontrando a idade de ouro a era de ouro ele vai conhecer a paz mas será uma paz que não se assemelhará em absolutamente nada aquilo que a gente fala quando a gente fala em paz ou aquilo que Kant ou outros filósofos e pensadores etc modernos ou pós-modernos estão não é nada que pareça com o que eles estão se referindo quando eles falam em paz ou quando eles tentam pensar uma paz né então beleza a gente fechou os caminhos por esse lado é a gente pode ir então para a filosofia política né porque a filosofia política ela nos aproxima também da geopolítica e aí também a gente chega aí em algumas conclusões se a gente se a gente for vamos pegar por exemplo Carl Schmitt né é principal jurista do século XX e um dos principais filósofos políticos do século XX eu recomendo a obra dele o conceito do político né em que ele explica aí o que é o político o político aqui não é a pessoa que pratica política mas o político o quid da política a quintessência da política ou seja o político como substantivo mesmo político né que é algo que fundamenta a política enquanto praxis né o político é uma concepção é uma é uma visão metapolítica né mas enfim e é ali que ele fala por exemplo que é a essência do político né ou seja aquilo que de fato politiza a política é a distinção amigo inimigo né e isso merece na verdade um vídeo separado né mas eu só vou eu só tô colocando essa questão aí pra ressaltar alguns pontos a essência do político é a distinção amigo inimigo por que que resumidamente o Schmidt vai dizer isso ele vai dizer isso que é na diferenciação entre o eu e o outro que se dá nessa máxima tensão é que força uma tomada de decisão entre amizade e inimizade né pela presença de uma ameaça existencial por exemplo é que você encontra realmente o fenômeno político né e que o e o resto aí quando o deputado negocia com outro deputado isso não é política tá isso não é o político né isso não é o fenômeno político por excelência aí quando é o presidente o congresso decide diminuir imposto isso não é política isso não é o político né isso pode ser parte das atividades aí das classes que se consideram políticas mas isso não é o político político a essência do político não tá nem no comércio nem na gestão de pessoas ou de recursos ou qualquer coisa do político ou qualquer coisa do tipo a essência do político está na distinção amigo inimigo e é por isso inclusive que o Juan Domingo Perón ele vai dizer que a política por excelência é a política externa né é a geopolítica né a política externa né como sendo algo mais geral do que geopolítica é a política internacional isso você encontra nas relações internacionais porque é de fato o momento em que você enquanto no caso né um representante de uma nação a nação ali representada internacionalmente se coloca frente às outras nações se coloca diante das outras nações para fazer amizade ou para levar a cabo a inimizade né para é é é impor determinadas pretensões ou para construir vínculos né de proximidade de contato e por aí vai né então assim é no âmbito internacional que o Perón vai dizer que você encontra a verdadeira política e o Carl Schmitt provavelmente ele concordaria com isso né o Schmitt provavelmente concordaria mas tá eu tô chegando nesses caras pra dizer o que o Schmitt também pensou é essa hipótese essa lógica né da paz mundial e qual o caminho que ele trilha pra poder raciocinar sobre esse assunto tá se a política e uma política enquanto definidora inclusive de identidade porque quando a gente coloca um outro como inimigo a gente tá pensando também um nós né toda a identidade depende de uma alteridade né pra que a gente pense um nós tem que haver um outro né então percebam isso pra que haja um nós povo brasileiro por que que existe povo brasileiro existe povo brasileiro porque a gente tem como colocar esse povo brasileiro em comparação com um não povo brasileiro que são todos os estrangeiros que são os outros povos só existe povo brasileiro porque existe o não brasileiro porque a gente tem o parâmetro de comparação porque a gente tem como fazer a contraposição né toda a identidade se fundamenta nisso né numa lógica de alteridade então assim só é possível pensar um povo só é possível também pensar a política né porque veja se a essência do político é essa alteridade amigo inimigo e só pode haver um povo também por uma lógica de alteridade identitária então o povo só é ele só existe quando ele pensa politicamente e quando ele atua politicamente né agora a consequência disso para uma visão global para pensar o mundo por exemplo e é a conclusão do Carl Schmitt é de que só pode haver de que o mundo o cosmo humano né de que o é o mundo mesmo o mundo é um bom termo para isso o mundo ele só pode ser um pluriverso e não um universo né o que que se quer dizer com o pluriverso o mundo ele só pode ser um espaço em que existem coexistem e se relacionam na amizade ou na inimizade uma pluralidade de povos né então assim pensar o mundo pensar a política pensar o povo é pensar uma pluralidade de povos independentes uns dos outros né que aí existem autenticamente exatamente nessa lógica da amizade e da inimizade uns com os outros e essa amizade e inimizade inclusive não pensem em termos essencialistas porque o amigo de hoje pode ser o inimigo de amanhã e o e vice-versa né o inimigo de hoje pode ser o amigo de amanhã né então assim não essencializem isso né daqui a 10 anos a Rússia pode ser amiga dos Estados Unidos tá né inclusive essa lógica schmittiana é a antítese do ressentimento histórico né porque ela reconhece que a amizade e a inimizade elas não são a existência da necessidade de distinção é essencial a posição que cada ator ocupa nessa distinção não é essencial beleza então assim é necessariamente existem vários povos para que o meu povo exista porque o meu povo só existe na medida em que ele consegue se distinguir de outros povos e aí o Carl Schmitt ele vai e como a distinção amigo inimigo ela encontra sua máxima expressão na guerra né porque ela é sempre o potencial de guerra mas muitas vezes ela de fato descamba para a guerra né e aí na guerra um povo ele vai se encontrar diante da possibilidade de sua destruição ou seja diante da possibilidade de morte né e aí heideggerianamente a gente concordaria pra colocar aí que é nesse ser para a morte também que é uma via né pra um povo encontrar ou redescobrir a sua autenticidade mas enfim e diante dessa realidade de que é essa essa natureza polemológica da política pode levar pra guerra e guerra significa mortos né e às vezes milhares dezenas de milhares centenas de milhares milhões de mortos destruição em massa algumas figuras bem pensantes né que se creem amigos da humanidade corações caridosos muito empáticos verdadeiras mamães ganso ao longo da história né especialmente nos últimos séculos tentaram pensar mundos sem guerra e as condições para que não houvesse guerra no mundo e muitos deles chegaram à conclusão de que para que não houvesse guerra no mundo não poderia haver países né não poderia haver as nações não poderia haver a divisão de fronteiras a distinção entre as nações entre os países porque se não houvesse haveria paz né o schmidt vai discordar ele vai dizer não né porque assim a violência beleza a gente pode dizer que não haveria guerra porque a guerra envolve uma decisão soberana de decretar guerra se não haveria estado não haveria decretação de guerra então não haveria guerra beleza formalmente a lógica é perfeita agora quando a gente fala em guerra a gente está falando né entre outras coisas da expressão organizada da violência né então a noção de que ao acabar com a guerra em um sentido formal você acaba com a violência isso é um salto lógico porque se você eliminar as fronteiras e todo mundo subitamente é cidadão da mesma politéia né do mesmo corpo político as desavenças que levam a violência as contradições que levam a violência não vão desaparecer e aí o que o schmidt vai dizer ora a realidade é a seguinte né se você eliminar as nações você eliminar os países você pode estar pensando que você está acabando com as guerras mas o que você está fazendo na verdade é tornando toda a guerra uma guerra civil né porque na medida em que tiver um lado A um lado B e eles pegarem armas e enfrentarem uns aos outros o que antes talvez fosse ser uma guerra entre nações vai ser uma guerra civil entre partes de uma mesma nação né então assim a eliminação das fronteiras a eliminação dos países a construção de uma república mundial a construção de um estado mundial ou qualquer coisa do tipo não vai levar ao fim das guerras né é um erro clássico um erro claro no qual os humanitaristas os globalistas os cosmopolitas caem né e aí se a gente ficar nesse nessa conclusão nesse raciocínio quais que são respostas possíveis então o problema não é exatamente a existência das nações dos estados né dos países das unidades políticas soberanas o problema é a existência de diferenças entre as pessoas né então se eliminarmos as diferenças nós vamos eliminar a guerra enquanto expressão política da violência do conflito das divergências dos preconceitos e por aí vai e aí nós temos realmente é um tipo de conclusão um tipo de consideração que é bastante perigosa né porque aí é aí que você chega as motivações de algumas pautas culturais do globalismo né ou seja alguns alguns discutos pelo menos da agenda woke caminham por essa direção aqui tá vou dar um exemplo clássico tá nessa toda essa polêmica que teve nos anos nesses anos que passaram por conta da questão sanitária havia ali uma hipótese havia algumas evidências de que ou a doença em si ou a poção mágica que era tomada para curar a doença estava causando a redução de testosterona entre homens né então alguns papers inclusive falam disso mas tem uma narrativa de que era a doença em si e tem uma outra narrativa de que era a poção mágica tá que causava essa redução na testosterona dos homens redução inclusive de fertilidade também bem e aí houve inclusive comemoração ou seja houve artigos houve material produzido é é matéria jornalística inclusive tratando isso como positivo por quê? porque uma redução da testosterona masculina implicaria né eventualmente uma redução na violência em geral né redução das agressões né do violência doméstica uma redução talvez de acidentes automobilísticos uma redução dos casos de violência né urbana né assalto homicídio e por aí vai né talvez uma redução dos conflitos internacionais uma redução do machismo e por aí vai porque tudo isso estaria atrelado à testosterona isso é saudado como uma coisa maravilhosa impressionante e por que não pensamos nisso antes por que não fizemos isso antes bem na verdade existem também entre feministas entre algumas feministas né especificamente entre as radicais entre algumas das radicais uma narrativa assim de castração masculina né não é isso que não é não é invenção só você pesquisar né você pesquisar sobre esse tema né ou sobre esse tipo de discurso você vai encontrar documentos de autoras é radfem falando sobre é a necessidade né disso que eu falei pra você gerar aí uma igualdade né entre homens e mulheres pra você é reduzir o poder do patriarcado tanto materialmente como simbolicamente e por aí vai no lado oposto radicalmente oposto a isso inclusive que é a da ideologia de gênero que é o do discurso de gênero não existe a narrativa explícita nesse sentido no sentido de você basicamente cortar a virilidade no sentido de você suprimir a virilidade em um sentido material em um sentido anatômico mas existe sim o discurso de por meio da relativização do gênero dos papéis de gênero das representações de gênero você também questionar você também relativizar os elementos simbólicos tanto da virilidade como da feminilidade com o fim mesmo de fluidificá-los e extingui-los né então assim um futuro ideal da perspectiva de gênero seria um no qual não existe nem não existem nem aquelas características clássicas da masculinidade da virilidade né sei lá aquela visão da masculinidade né ali num Conan da vida né ou algo nesse sentido nem a visão feminina da feminilidade né da donzela ou da mãe ou coisa do tipo nada disso deveria existir ou existiria né na utopia de gênero né então caminha na mesma direção mas pode levar isso em várias outras direções apontando para como toda a lógica de indistinção toda a lógica de desdiferenciação é tem como fundamento exatamente uma pretensão de que por meio da eliminação das diferenças se elimine também os motivos dos conflitos e por isso se permite se criar a massa humana de uma humanidade indiferenciada que permita aí sim no futuro a construção do Estado Mundial porque vejam só podem existir 100 nações 200 nações 500 nações podem existir mil nações no mundo se a humanidade em cada uma dessas nações se os cidadãos as pessoas forem idênticas umas às outras se elas não tiverem identidade transformar essas mil nações em uma única nação planetária é uma questão de formalidade você pode nunca fazer isso e você já alcançou os objetivos do globalismo ou você pode dar o passo final e simplesmente acabar com essa formalidade da existência de nações de fronteiras formais e pronto final e ponto final tá entendendo? então assim é é aí que a gente tem que parar pra pensar certo então talvez a paz mundial é possível mas as mudanças que teríamos que empreender mudanças culturais psicológicas políticas anatômicas hormonais sociais elas valem a pena? se a gente se lançar nesse futuro e olhar para trás vamos nos reconhecer ainda como seres humanos seremos ainda humanos? o Carl Schmitt diria provavelmente que não de que a humanidade teria alcançado um estado de talvez até mesmo de animalidade de gado porque não existiria mais política não existiria mais nada que torna o homem homem né porque o elemento político segundo Aristóteles confirmado por Carl Schmitt é um dos elementos essenciais do homem e aí Carl Schmitt acrescentou a Aristóteles o fato de que esse elemento essencial do zoom politico o politico do zoom ele se dá na alteridade na diferença na possibilidade de traçar uma distinção entre amigo e inimigo esses são meus amigos aqueles são meus inimigos vocês vinham cá vamos enfrentar aqueles ali é isso que é o politico do zoom politico e se você elimina o politico se você elimina o político sobra o zoom sobra o animal o animal humano o animal humano que é um gado né sobra o gado pra ser pastoreado arrebanhado né gerido como mero recurso né então assim a paz mundial é possível né olha nas condições ideais não talvez o problema seja exatamente o fato de que nós consideramos a paz como sendo o máximo ideal o máximo bem e a guerra como sendo o máximo mal quando deveríamos ter uma visão mais realista em relação a paz e a guerra em relação a guerra e a paz porque de fato a paz mundial talvez até seja possível mas aquilo que teríamos que sacrificar para alcançá-la é grande demais perderíamos a nossa essência no meio do caminho essa é a pílula vermelha de hoje reflitam sobre isso e até a próxima e até a próxima